Olha só pra vocês! Vamos cantar até o final, comunidade! O meu sonho de ser... O meu sonho de ser... Vem de lá, vem de lá! Hoje é final de campeonato! Vamos cantar! O meu sonho de ser... Feliz! Vem de lá, vem de lá! Vem de lá, sou inteira... Geral, geral! O meu sonho de ser... O meu sonho de ser... Feliz! Vem de lá, vem de lá! Vem de lá, sou inteira... O meu sonho de ser... Vem de lá, sou inteira... É, é, dá licença Oi, Pedrins, chegando! Vamos lá pra cima, vai Pedrão! Prenúncio da sina da minha escola O sol beija a lua no espelho do mar Já está marcado no meu calendário É de geral, é, é, vitória, é, vira O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu Quando chega fevereiro, o meu caminho é todo seu O que é da cigana, o que é dela não é meu Quando chega fevereiro, o meu caminho é todo seu A rolação da pundinense! A lua é estrelado, a lua é da pundinense! O sonho, o galo pode! Tira o pé do chão! Vai clarear! 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 Enquirei a dança e a festa Nessa árvore linda da ilusão Ao som do violão e violino E peguei a sua mais cura inspiração E descobri seu pensamento e fiz o mago ar Sonhei a vida pelo carnaval E levarei os invasivos Peguei os dois pisados De cada ferro da mão, ao cheiro do coração Se o destino é abraçado na porta do amor Se o destino é abraçado na porta do amor Toda a ilha sonhadora, porta a porta do amor Encontrei minha rainha, foi Imperatriz O destino é abraçado na porta do amor Minha vida sempre linda em catarina Toda a ilha sonhadora, porta a porta do amor Encontrei minha rainha Olhei o céu, no infinito da constelação A noite o mel, houve os astros na imensidão Foi sob a luz das estrelas Buscar a certeza da minha direção Eu o ar de balançar a maré Meu cantar é um sinal de fé Renuncio da sina da minha escola O sol beija a lua no espelho do mar Vai estar marcado no meu calendário Esse esmeralda é vitória que virá O que é meu é da cigana O que é dela não é meu Quando chega fevereiro Meu caminho é todo seu Vai clarear Olha o povo cantando na rua A Imperatriz Desfila com a sorte Virada pra lua Vai clarear Olha o povo cantando na rua A Imperatriz Desfila com a sorte Virada pra lua Esse cana A caravana está em festa Em queira dança e festa Nessa avenida da ilusão Ao sol do violão e violino No verso da mais pura inspiração Descobri Seu queixamento e fiz o matural Sonhei a vida feito um carnaval Em que valeu se imagina Seguei com todos os vagos Pistei o café no talão Aposei a coroa e o coração O destino é traçado na palma da mão Minha vida se equilíbrio em cada linha Com a carinha do sonhador Na porta, a porta do amor Recontrei minha rainha Oi, Imperatriz O destino é traçado na palma da mão Minha vida se equilíbrio em cada linha Com a carinha do sonhador Na porta, a porta do amor Recontrei minha rainha Olhei o céu O indivíduo da construlação A dor de um pé Eu fiz graças da infelicidão Hoje foi a luz das estrelas Buscar a certeza da minha direção Eu, o ar, que balançava é Meu cantar é um sinal de pé Pelo sul da sina Da minha escola O sol vejo a lua No espelho do mar Já está marcado No meu calendário Perdi, esperada E o ar, que balançava é O que é ver a cigarra O que é tal não é meu 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 A igreja triste A igreja triste Desfila com a sorte Virada pra rua E vai cariar Vai cariar É o povo cantando na rua A igreja triste Desfila com a sorte Virada pra rua E se engana A garabana está em festa Beleza, deixa com a gente Ao sol do violão e violino O peço dá mais com inspiração Descobri Seu pensamento e fiz o manual Sonhei a vida Feito o carnaval E levarei o que imagina Peguei por todos os lados Escando até o galão A goceia voltou no coração O peixe me abraçado Na palma da mão E a vida sempre linda em casa minha Voltaria o sonhador Na palma da palma do amor De se encontrar em carnaína Oi, Beatriz O peixe me abraçado Na palma da mão E a vida sempre linda em casa minha Voltaria o sonhador Na palma da palma do amor De se encontrar em carnaína Olhei no céu O equipe da luz de graça A noite do pé O desastre da imensidão O sol é luz das estrelas Fuxar a cerveza da minha direção É no ar Que balança a maré Eu cantar É o sinal de fé É no sul da sina A minha escola O sol veja a lua O espelho do mar Já está marcado O meu calendário É desesperado É vitória que tem O que é meu é da cigana O que é dela não é meu Quando chega a beber O meu caminho é todo o seu O que é meu é da cigana O que é dela não é meu Quando chega a beber O meu caminho é todo o seu Vai pra guiar Olha o povo cantando na rua A imperatriz Esfila com a sorte Virada pra lua Vai clarear O povo cantando na rua A imperatriz Esfila com a sorte Virada pra lua Esse canado Agora vamos estar em festa Eu quero a dança em festa E essa avenida da ilusão Ao som de violão E o rio O verso da mais pura inspiração Descobri Seu testamento E fiz o manual Sonhei a vida Feito o carnaval Vem de padeiros E mais filha Serdei o valor do sal E o salão Apostei a coroa E o coração O destino é traçado Na palma da mão E a vida sempre Vem de Andaria O carinho Serdei o carnaval A palma do amor Reconfei a rainha Olha o melhor atriz O destino é traçado Na palma da mão E a vida sempre Vem de Andaria Andaria Com a dor Na palma da mão E o destino é traçado E o coração Olhei o céu No infinito Da conspiração A noite o pé E os laços Está imensidão E o povo dos céus E a tristeza Puxar a certeza Da vida de emoção Eu, o ar De volta de Samaré Eu cantar É o final de fé E a luz Da sina A minha escola O sol O sol O verão O ar Cheio Do mar Vai E a gente Amarcado O meu carregado Pedido E a liberdade É memória E o mais Seu O que quer O destino é traçado Onde cheiro O que quer O que quer Onde for O conheço O Brasil O treino é traçado Onde quando Onde o destino é traçado Onde o destino é traçado Onde o destino é traçado Vai A minha A minha A dor andando na rua A inteira vez Respira a tua sorte Virada na rua Vai caminhar A dor andando na rua A inteira vez Respira a tua sorte Virada pra desistir Vem se enganar Junto de ser um sacado De chave festa Virada pra desistir Vem se enganar A 23ª Uma TV Virada pra desistir Vem se enganar A dor andando na rua Põe aszenas Seucheza, pertenço Vem se enganar Agora vem já Vem se enganar Vem se enganar Vem se enganar Vem se enganar A CIDADE NO BRASIL 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 Caipera 20